Beleza, pessoal? Mandando um abraço aí para o Renan Dias, lá da Paraíba, onde estive dando uma palestra, né? Ele assistiu a minha palestra, ele já tinha um DVD que eu já tinha mandado pela Coreia há um tempo atrás. Me deitar aqui, então, autografei lá o DVD para ele. Então, um abraço ao Renan Dias Gaiteiro, lá da Paraíba. Tá certo? Se você quiser participar das minhas videoaulas, é só mandar uma foto aí que eu estarei mostrando, tá bom? É o seguinte, pessoal. Vamos agora, então, estar implementando, agora, cada vez ficando mais legal a nossa aplicaçãozinha aqui, né? A gente enxergando o resultado é muito mais legal. Então, o que eles vão fazer? Quando a gente clicar no desktop, ele vai chamar quem? O form, o cursos, esse cara aqui. Então, agora, esse cara aqui, ele vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que listar, então, nesse caso aqui, todos os cursos conforme o que eu filtrei, tá certo? Esse filtro, ele tá aqui, ó. Veja que por default, certo? Por default, aqui, se eu olhar aqui, aqui no métodos, por default, eu vejo que aqui, aqui tá o valor desktop, por exemplo, né? Aqui, ó, os parâmetros. Categoria, Delphi, certo? Então, ou seja, por default, ele tá trazendo desktop e Delphi, ok? Então, se a gente fosse rodar esse cara aqui, não sei se tá ativo aqui, ó. Veja que eu trouxe, então, esses caras aqui, tá certo? Tudo que é desktop e tudo que é Delphi. Bom, então, agora é o seguinte, o que nós vamos fazer aqui agora? Então, a gente vai vir, voltar para o cursos e vamos começar a trabalhar com esse cara aqui. Então, vamos colocar aqui um toolbar, aqui. Vamos colocar mais um toolbar aqui embaixo. Esse cara aqui, vamos colocar aqui, alinhamento, bottom aqui, certo? E aqui, então, se tu quiser, tu nem precisaria, de repente, colocar um toolbar ali no rodapé. Então, isso vai, vai a cargo. É pouco, tu, ah, não, mas eu só quero aqui em cima, certo? Não tem problema nenhum, tá, pessoal? Não tem problema. Tudo vai, realmente, vai a teu cargo aí do que você achar melhor, tá, ok? Bom, bom, então, o que nós vamos fazer aqui? Aqui, nós vamos colocar aqui uma grade para mim poder estar listando todos esses meus itens, esses meus cursos, tá, ok? Então, isso a gente vai fazer com o string grid. Então, aqui, string grid. Tá, beleza? Já vamos voltar aqui em alimento ao client aqui, para ele ocupar aqui, realmente, todos os meus espaços aqui, certo? Beleza. Então, feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer com que esse cara aqui, vamos fazer uma ligação com o meu client módulo, certo? Ou seja, fiz uma ligação com ele. E agora, através aqui do meu live binds, do meu bind visually, veja, então, o que nós temos aqui, ó. Veja que nós temos um string grid, aqui. Veja que nós temos um toolbar aqui. Então, aqui eu posso estar colocando todos os meus itens aqui dentro, certo? Veja, já botei aqui a descrição, vou botar aqui o tipo e também a categoria, certo? Veja que eu botei todos eles aqui, tá, ok? É claro, pessoal, que tu pode vir aqui, por exemplo, tu pode vir neles aqui, fazer modificação manual aqui, sem nenhum problema, tá, ok? Tu pode vir aqui, selecionar esses camaradas aqui, pra você poder trabalhar, mudar, aumentar, diminuir, sem nenhum problema. Isso aqui tudo eu ensinei em detalhes nas minhas videoaulas. Deixa eu só vir aqui pro meu client módulo aqui. Veja que ele não tá ativo. Vamos ativar ele aqui. Ativamos ele, certo? E no momento que a gente ativou ele, vejo que já trouxe aqui. Por default eu tô trazendo esses caras aqui, por quê? Porque por default é o que ele tem configurado aqui dentro, ó. Então, ou seja, o tipo é desktop e categoria Delphi. Então, eu pré-defini isso, porque não é bom você tá trazendo todos os dados. Imagina um celular usando 3G, né? Talvez daqui 20 anos quem tá vendo essa videoaula vai tá dando risada, porque talvez nem exista mais. A internet vai ser comum pra todo mundo ir rápido. Mas, hoje em dia, então, ainda é esta a nossa realidade, tá, ok? Claro, aqui tu pode melhorar algumas coisas, tá certo? Tu pode vir aqui e trabalhar um pouquinho esses camaradas aqui. Vamos colocar aqui umas cores alternadas aqui dentro de Options. Temos aqui, ó, tá vendo aqui, ó, anda aqui, alternadas aqui. Também vamos desativar o Edit, o Edição aqui, porque na verdade eu não quero que isso aqui fique disponível pra edição. É só pra visualização mesmo, por enquanto. E um outro ajuste que a gente pode fazer, é quando são, então, aqui é o cabeçalho. Então, não adianta tu, tu pode vir aqui, clica aqui, clica por tudo. E tu quer acessar, como é que eu faço pra mim ver esse cara aqui? Basta tu vir aqui em, aqui em String, Live Binds, Colunas. E vai selecionar aqui, descrição, então, descrição, cabeçalho, com D maiúsculo, descrição, certo? E aqui, a gente pode, então, aqui botar o tamanho, tá aqui um 150 aqui de tamanho, certo? Aqui, Desktop, o tipo, só vamos mudar aqui o T. Opa, esse aqui é tipo. Olha, eu acabei de fazer besteira aqui, peraí. O tipo, na verdade, eu tenho, olha, eu acabei de fazer besteira aqui, deixa eu apagar um aqui. Vou remover um link e vou acrescentar o tipo aqui. Beleza, então, às vezes a gente faz umas categorias, então, aqui no header, categoria, certo? Eu acho que vou deixar o mesmo tamanho aqui. E o tipo, aqui no header, tipo, certo? Beleza, aqui eu acho que já ficou uma coisa legal, né? E é que, claro, a gente poderia botar um título aqui, a gente poderia botar um título aqui que você quiser. Depois a gente pode estar trabalhando mais alguma coisa com isso, tá ok? Já vamos, de imediato, só colocar aqui um botão, botão para mim poder voltar, certo? Que é para mim, deixa eu botar aqui um botão aqui. Que nós vamos fazer chamar e depois eu vou precisar, eu vou precisar voltar ao menu principal. Então, vamos botar esse cara aqui, aqui em alinhamento, eu vou botar aqui mais à direita, certo? E aqui, então, vamos escrever aqui voltar. Voltar. Vamos dar dois cliques aqui. E aqui, vamos escrever voltar aqui. Então, vamos ver como é que nós vamos fazer. Só vamos fechar, né? Vamos executar aqui. Bom, não adianta eu querer executar aqui agora, certo? Porque eu teria que testar isso aqui no celular, né? Então, vamos lá. O que nós vamos fazer? Deixamos para implementar tudo isso na nossa próxima aula, porque aqui eu vou ter que, então, ainda carregar aqui. Acabei de conectar, então, aqui o meu Android aqui. E na próxima aula a gente faz, dá continuidade. Até mais e tchau.